Música TVK desta semana tem a alegria de receber o psicólogo clínico, Dr. Pedro Rondello, para falar de um tema muito interessante. Vivemos no último final de semana, no último domingo, o Dia das Mães. Esta primeira experiência de amor é a maior, é a mais significativa? Mãe é mais importante que pai ou é a primeira experiência, Dr. Pedro? É um prazer tê-lo no TVK. Prazer estar aqui com você, Kiko. Com certeza o amor de mãe, a mãe, é a nossa primeira experiência de amor. É a maior e mais importante, Dr. Pedro? É a maior e mais importante porque ela é a primeira matriz, é a nossa primeira história de amor. Ela pode ser boa e pode ser ruim. E pode ser péssima. Qual é a boa mãe? É a mãe excepcional. Aliás, o senhor fez uma definição, né? Há uma definição técnica, né? Da mãe suficientemente boa, é Winnicott. Winnicott. Winnicott trata muito, traz muito bem isso, né? A base da teoria de Winnicott é a relação mãe-bebê. E na sequência, é ambiente-bebê, incluindo aí mãe. E ele traz muito claramente isso, né? Sobre a mãe suficientemente boa. O que é a mãe suficientemente boa? É aquela que tem uma disponibilidade interna e uma saúde emocional suficiente para dar o acolhimento. Para dar a continência. É a mãe que dá a continência. Seria esta mãe que acolhe, mas também deixa o seu filho ter o primeiro chorinho. Deixa ele... ele não responde. Existe aquela mãe que simplesmente, a criança chorou, ela já pega no colo. Sentiu frio, ela já está cobrindo. Essa suficientemente boa é aquela mãe que permite a frustração? Nos primeiros momentos, nos primeiros dias, semanas de vida do bebê, a mãe suficientemente boa, ela não permite a frustração. Ela dá toda a continência. Porque a criança, o bebê, está vivendo um momento da vida que nós chamamos de momento de dependência absoluta. Então, ele precisa estar absolutamente contido, cuidado, protegido. Mas isso nos primeiros meses, ou primeiras semanas. Semanas. A partir de quatro, cinco meses, no máximo, é importante que essa mãe comece a frustrar e frustrar o bebê. Então, é gratificar e frustrar. É dar a continência, dar o apoio, dar a proteção, mas também retirar isso, para cuidar de si mesma. Porque a mãe que não faz isso, ela deixa de olhar para si, ela fica misturada com esse filho. A relação simbiótica das vivências, da condição intraútero, ela permanece como simbiose, como uma relação simbiótica após o parto. Após o corte do cordão umbilical. Mas aí, ele vai cortando ao longo do tempo. Várias vezes. Ao longo da vida, nós vamos cortando vários cordões. Primeiro dia na sala de aula, momento em que vai embora da cidade para fazer a faculdade, do casamento. São marcos na vida da mãe e filho. Primeiro acampamento, primeira vez que dorme na casa do amiguinho, da amiguinha. Ou do namorado, da namorada. Vai cortando. Então, num primeiro momento, claro que a mãe e o bebê ficam misturados logo após o nascimento. E é imprescindível para o bebê que fiquem. Porque ele precisa, ele não distingue, ele não tem essa distinção do eu e do não eu. Ele e mãe, bebê e mãe, bebê e seio, é uma coisa só. Então, esse seio, essa mãe tem que estar disponível. A partir do momento em que vai se desenvolvendo, esse afastamento vai se dando naturalmente e o bebê começa a perceber que o seio não é um prolongamento dele. Que o seio é um não eu. E nesse processo entra o terceiro elemento, a terceira figura, que seria a figura do pai. Quer dizer que o pai só vai entrar no aspecto da psicologia neste momento. Não que ele não possa participar, mas o papel da mãe é fundamental nesse processo. O papel da mãe é imprescindível. E se essa mãe não existe? Vai ter uma substituta de mãe. E que pode fazer um papel semelhante. Quer dizer, o afeto é que tem que ser garantido. Seja essa mãe biológica ou não, estando o afeto garantido, este vínculo está seguro. Estabelecido. Mas segundo o Winnicott, a mãe biológica, se ela dá continuidade, se ela gesta, se ela tem o bebê e dá continuidade, essa criança vai estar muito melhor assistida do que se for uma babá, se for uma avó. Por mais afetiva, por mais carinhosa que seja essa babá e essa avó, se for a mãe, é mais saudável. Desde que a mãe seja uma mãe saudável. E se essa mãe passou esse momento desse distanciamento, desse momento da autonomia a ir crescendo na vida da criança, aquela mãe que não deixa a criança chorar, que quase vai crescendo, ela põe o prato da comida do filho, ela não quer que ele tome o vento para não ter gripe. O prato de comida ela põe, ela só falta comer. Ela pica para a criança, quer dizer, ela não deixa a criança desenvolver. E aí, na vida escolar, com quem vai namorar, é tudo. É impedir que a pessoa viva a sua independência, a sua própria história. Essa, qual seria a mãe? Eu me atrevo a dizer que esse tipo de mulher não deveria ser mãe. Porque o outro não existe para ela. Há controvérsias, meu fígado fica a prêmio. Muitas pessoas gostariam de comer meu fígado com uma afirmação dessa. Mas esse tipo de mulher doente, porque é muito doente, é muito patológica essa relação. Seria melhor que não tivesse o filho. Ela quer escolher com quem o filho vai casar, ela atrapalha o namoro do filho ou da filha. É esse nível de... Essa é que se acha a mãe superprotetora. Isso, que não deixa o filho ser um, não eu. Ela e o filho são um. Então não é uma relação adesivada apenas, é uma relação simbiótica mesmo, que se mantém. Na verdade, esse filho, tenha ele três anos, trinta anos... Cinquenta. Cinquenta anos, esse filho não nasceu, ela não pariu. Ela continua misturada com esse filho. E esse filho não tem uma vida dele, não tem uma identidade dele. Ele é um prolongamento da mãe. Por essa razão que eu digo, que se essas pessoas estão doentes, seria muito bom que não tivessem filhos, porque vão criar seres humanos muito comprometidos, muito doentes. Frágeis. Frágeis. Absolutamente frágeis. E na ausência dessa progenitora... Isso quebra. Né? Quebra. E... Qual é o perfil desse nível de pessoa? Pessoa insegura? É... Do filho? Você diz que... É. É o bebê de cinquenta anos. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Na vida afetiva, profissional... Ou na maioria deles. Na maioria deles. É totalmente dependente da mãe mesmo, né? Nós estamos tendo uma aula hoje com o doutor Pedro Rondelo, que é psicólogo clínico, que nós estamos abordando nesta semana que vivemos o Dia das Mães, esse importante papel dessas que são a nossa primeira experiência de amor. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o doutor Pedro Rondelo falando sobre mãe, sobre a psicologia nas nossas vidas e nossas mães aqui no TVK. A beleza está nas coisas simples da vida. Como a paisagem que vemos pela janela. Como um animal de estimação. Como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Dois Seus Olhos Banco de Olhos de Sorocaba Aqui é a enfermaria. Faz tempo cheio de jeito por dentro de nós. Esse é o meu quarto. Aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço missão de escola. Aqui é a quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPAS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. O TVK desta semana recebe o psicólogo clínico, o doutor Pedro Rondello. E nós falamos das mães. Mitos. Verdades. Ser mãe é padecer no paraíso. Mãe é amor incondicional. Existe tudo isso? Mito ou realidade? Mito ou verdade? Vamos olhar para isso. Muitas mães afirmam que é padecer no paraíso mesmo. Essa contradição, esse paradoxo. Padecimento no paraíso. Nessa construção aí, fica clara uma dualidade, que já nos informa que existe um mito aí. que tem uma altura, eu recomendo para as mães e para os pais também. É uma autora francesa, Elisabeth Batender. Ela tem uma obra belíssima. Ela lançou esse livro em 1980. 1980, o título é O Mito do Amor Materno. O subtítulo é Um Amor Conquistado. E essa obra... E é um amor conquistado... Pois não, doutor Pedro. É um amor conquistado por parte do filho ou por parte da mãe? Dos dois. É uma construção. E a obra aborda... A senhora ia falar e eu acabei... E essa obra aborda justamente isso. Existe, sim, um aspecto natural, visceral, animal, espontâneo da fêmea com sua cria. Isso não só na raça humana, né? Nas outras espécies animais também. A fêmea tem toda uma ligação... Instintiva. Exato. Uma ligação visceral com a cria. Nós estamos entendendo que a fêmea humana também tenha, né? Essa ligação visceral. Mas aquela coisa, né? Aquela ideia de ser mãe, de já amar, né? Amar antes da concepção, amar no embrião. Não. Ela está amando uma ideia construída. De um filho idealizado, né? De um bebê que não existe. Então ela ama, sim, a ideia de ser mãe. Ela ama, sim, né? A possibilidade de um dia vir a amar um ser real. Por enquanto está no campo da ideia. E à medida que esse ser vai se desenvolvendo dentro do útero, essa mãe já começa a se relacionar com esse bebê. E eu vou entendendo aí que, sim, que já começa a construção de um amor real. E no caso de uma gravidez interrompida espontaneamente, toda dor, toda angústia, todo luto é real. É real. É real porque já existe, sim, um início de construção de vínculo, um amor. Fêmeas de outras espécies também, quando abortam, quando os filhotinhos morrem ao nascer, sofrem muito, né? Sem a razão, só com o instinto. No caso da mulher, não. Esse sofrimento é muito diferente. Pela própria racionalidade. Exatamente, porque ela tem a noção de si. Ela sabe da sua existência. E ela já projetou para o futuro toda uma história. Dá um outro programa inteiro, falar sobre projeção de mãe, de pai, né? Alguns outros programas inteiros. Já construiu. Então aquela perda não é apenas uma perda de um ideal, de uma ideia de filho. É uma perda real. Agora, diz a lenda, por isso que é um mito, que toda mãe ama seu filho, que é um amor incondicional. Isso é verdade? Não, absolutamente. Existe amor incondicional? Se existir, eu gostaria que me apresentassem, que em 52 anos eu não o conheci. Ou seja, seria a... Dizíamos aqui, antes do programa começar, amor incondicional é falta de amor próprio. Isso. É dessa forma que eu fui entendendo. Porque se eu não coloco uma condição que seja no mínimo... Acho que vamos apanhar nas ruas, né? Apanhar. Se não existir uma condição que seja no mínimo, me respeite. Essa pessoa não tem amor próprio, não tem respeito próprio. Doutor Gaiarsa falava, mate sua mãe e seja feliz. Como é que isso tudo funciona e essa relação de igreja, essa relação de Estado, essas conveniências criadas pela sociedade que falávamos? Eu gostaria que o senhor abordasse essa questão. O... A ideia, né? O conceito da grande mãe, do grande pai, ela... Esse conceito, ele atravessa os milênios. Um dos dez mandamentos, né? Da igreja católica... Honrar pai e mãe. Exatamente. Né? Exatamente. Então, nós já nascemos com uma obrigatoriedade, né? De submissão, de obrigatoriedade de amar um pai, uma mãe. E por conta disso, surge aí também uma outra dualidade, porque muitas vezes nós odiamos o nosso pai e a nossa mãe. Como o pai pode odiar também o seu filho. É forte, parece que não é real a sociedade, que é blindar isso como se não fosse uma realidade, e não encarar isso como se fosse verdade. Mas há situações de filhos que não gostam dos seus pais, e lamentavelmente, das duas posições, né? Então, quando o Gaiarsa, né, diz, né, mate sua mãe, seja feliz, é no sentido de resolver tudo esse... esse troncamento, né, de sentimentos, de sentimentos dúbios, sentimentos truncados, conflitantes, de amor e ódio. Resolva a sua mãe e viva a sua vida. Até porque tem muita mãe que não tem vocação para ser mãe. Foi mãe porque casou, porque a sociedade esperava que casasse, e se casou quando vem o rebento. e não tinha menor... A gente acompanha isso, inclusive, nos meios educacionais, quanta gente sem vocação. No caso, hoje falamos de mãe, mas quanta gente sem vocação de ser pai, de ser mãe, e que são biologicamente, cumprem um papel em que a sociedade, a igreja, o Estado, espera, e aí é um desastre. Exato. E voltando para o Unicote, dentro desse desastre, por falta de vocação, nós falamos aí no início a respeito da mãe suficientemente boa, né, aquela que nutre, que dá a continência, que dá o afeto e a proteção, e num dado momento, quando sai da dependência absoluta para a dependência relativa, ela vai se retirando. Saindo de cena, seria assim? Ela vai deixando o palco para o filho, porque o espetáculo é dele, a vida é dele, ele é o protagonista. Então, essa seria uma figura de linguagem, a mãe teria que ir saindo do foco e fazendo com que essa criança, então, assuma o papel principal da sua própria existência, da sua própria vida. Da sua própria vida. Mas tem mãe que não larga, não quer sair do foco, fica na frente, às vezes. Essa mãe, que seria a outra mãe, que nutre em abundância e aniquila o filho, é a pior delas. Então, essa mãe que fica misturada com o bebê dela de 50 anos, essa é a pior das mães, do meu ponto de vista, e esse ponto de vista é construído com base naquilo que eu trabalho aqui no consultório nos últimos 20 e tantos anos. ou então culpar aquele filho, o crianção de 50, de 60, de 70, que está mais perto do túmulo do que da maternidade, também não dá para culpar a mãe ou o pai para sempre. Isso. Está na hora de assumir, chamar para si, a responsabilidade também. Exatamente. O que acontece muito, e é com muita frequência, é, minha mãe não me deixou crescer, meu pai não olhou para mim, olha o que a minha mãe fez. Meu. Pedala. Vamos. E essa fala sua, de estar muito mais próximo do túmulo do que do berço, e ficar culpando a mamãe e o papai porque não foram suficientemente bons, não vai voltar. E você tem essa vida aqui. Você vai ficar chorando em cima disso, acusando, culpando aquela mãe, aquele pai, mas estamos falando da mãe. para sempre? Não. Passou. Passou. Agora nós vamos para frente. Faz uma boa terapia, aí eu aproveito para fazer minha propaganda, faça uma boa terapia, resolva essa mãe, esse pai, mate essa mãe e vai ser feliz. Bom, nós vamos falar um pouco de psicologia de mãe no último bloco. Agora é a participação do nosso Urbano Martins com a Crônica da Semana. Casos ligados à sociedade, policiais, polícias, enfim, nosso querido Urbano com mais polêmica na sua Crônica da Semana aqui no TVK. Hoje eu vou falar sobre uma guerra desigual. Desigual entre polícia e bandido. Desigual por quê? A polícia tem lá suas armas, mas os bandidos? Armas muito mais poderosas, de longo alcance. Dinamites à vontade para explodir bancos eletrônicos. Para você ter uma ideia, nestes dias, aqui, numa cidade ou região, eles tiveram a petulância de bloquear a rua e fazer a explosão de um banco às dez da noite. essa é a desigualdade. Os bandidos também usam e abusam de sua força criminosa, criando facções. Agora, veja bem, o nosso sistema carcerário também é uma porcaria. Os que estão lá jamais vão se ressocializar. Cadeias lotadas. quem pode um dia voltar para a sociedade assim? Então, a culpa é do governo também. Bandidos e polícia. A polícia perdendo. Aliás, tem quem apoia a pena de morte. Olha, eu sou um pouco alteloso nesse assunto. Lembra-se do caso do último brasileiro lá na Indonésia que foi executado? E aquela filipina? Por minutos, ela ficou livre de ser morta e era inocente. A verdade é o seguinte, o Estado está omisso. Os policiais ganham mal, não têm armas. Quando éramos crianças gostávamos de brincar de mocinho e bandido. Sempre o mocinho vencia, mas hoje, na realidade, quem está vencendo são os bandidos. Muito bem, a crônica sempre pertinente do nosso Urbano Martins. Nós vamos a um intervalo comercial, mas quero mandar um grande abraço a Renata Moecchio fazendo o maior sucesso com o seu café com ela. Quero também mandar um abraço ao Tiago Cordeiro fazendo um sucesso com o Na Noite agora pela televisão. Tiago nasceu para fazer televisão, toda a sua equipe. Quero cumprimentar também o Rafael, o pessoal da Ouro que está produzindo esse importante programa da nossa TV Interativa e tantos outros programas que estão na nossa grade. Em breve, o nosso papo de boteco com o Alex Capol e grande elenco, muitas coisas novas chegando para você em breve aqui na TV Interativa. E claro, o nosso jornalismo ao vivo daqui a algumas semanas na faixa do período da manhã, à tarde e à noite com José Roberto Colim, Paulo Roberto Júnior, Deda Benetti e Ricardo Miguel. Você vai acompanhar aqui e interagir, falar pelo WhatsApp, participar do nosso canal jornalístico aqui na TV Interativa. Já já, depois do intervalo comercial, nós voltamos com o doutor Pedro Rondello falando sobre o papel da mãe, a psicologia, enfim, falando de vida de mães e filhos aqui no TVK. A beleza está nas coisas simples da vida, como a paisagem que vemos pela janela, como um animal de estimação, como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Dois seus olhos. Banco de olhos de Sorocaba. Aqui é a enfermaria, façando cheio adiante por dentro de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço missão de escola. Aqui é a quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPAS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Nós recebemos esta semana, visitamos o Dr. Pedro Rondello, psicólogo clínico, falando do importante papel na vida de todos nós, desta figura tão importante, esta primeira experiência de amor que é a nossa relação com nossas mães. O que é imprescindível, o que não podemos deixar de falar nesta questão do olhar, desta construção de vínculo, na formação do indivíduo, nesta relação mãe-filho, que a gente não poderia deixar de falar para o telespectador da TV Interativa. Infelizmente, nós temos o nosso tempo bastante reduzido. Infelizmente. É um tema amplo e profundo. Se verticalizássemos, iríamos assim muito longe. Mas, vamos trabalhar com o que temos. O que é imprescindível falar nem seria enaltecer, mas reconhecer a imensa, a inigualável importância da figura da mãe na construção da identidade do filho, da identidade do bebê. O que nos garante um processo de desenvolvimento saudável é justamente essa disponibilidade da mulher-mãe em segurar, em conter, em embalar o seu filho. Junto com a mamada, junto com o leite, a mãe, ela, a mãe suficientemente boa. Boa. Ela transmite para o filho toda uma carga emocional, todo um clima emocional de afeto, de ternura, de amor. Claro que o bebê... E ela está ali totalmente, ela não está atendendo o telefone celular, ela não está assistindo a televisão, ela está em uma relação de entrega. De entrega, ali. Plena. Plena, ali. E ela não está terceirizando o afeto, ela não está delegando para outras pessoas, ela está ali. Vamos imaginar e deixar isso claro, eventualmente a mãe não tem leite, não é porque não quer. se ela fizer isso com a mamadeira, ela está exercendo o mesmo papel, o mesmo toque, o mesmo... Se a mãe faleceu no parto, a avó, alguém vai estabelecer este vínculo, assumir este papel, também poderá estabelecer, não tendo ainda aquela condição do útero, mas ainda assim exercendo este caráter emocional, este vínculo emocional. Quer dizer, este papel fundamental até da mãe adotiva. Até da mãe adotiva, até da avó, até do pai. Né? Não tem o seio, não tem o leite, né? É o clima afetivo. Até porque nós temos crianças que tiveram a mãe com muito leite, com tudo isso, e foram criadas, e outras pelas avós, e aquelas muito mais resolvidas, existem todas as coisas, mas você vai encontrar muita gente boa, muita gente com equilíbrio emocional bem resolvida, e que não teve a figura daquela mãe biológica, mas que teve um suporte e que é um sucesso na vida pessoal, na vida profissional, na vida afetiva. porque teve uma babá, por exemplo, suficientemente boa, né? Uma babá mãe. Porque teve um pai, mãe, suficientemente bom, uma avó, uma tia, até uma irmã, às vezes. Uma tia de creche, uma tia de orfanato, suficientemente boa, boas. Garante mais do que aquela mãe ausente que está na casa e que ignora a presença do filho porque está olhando para o espelho, porque está fútil. Essa mãe é a mãe não suficientemente boa, né? Essa que não olha, que está... Era melhor nem ser mãe. Aquela primeira que não desgruda do filho, não deixa o filho respirar e não... Não dá autonomia. Aquela seria bom que não fosse mãe. Agora, essa outra, né? Que não olha para o filho, que não vê o filho, que não tem tempo para o filho, que está de olho, né? Nas joias da família. Essa pode ser mãe, sim. Né? Essa pode. Vai ter um problema sério esse filho com essa mãe, vai ser aquele filho e aquela mãe que não vão se entender nunca, mas... Mas ele vai criar anticorpos, né? Ele vai se virar, ele vai ter que pendalar porque aquela mãe... Então, a primeira mãe... É pior. É a pior. A boazinha é pior. Exatamente. O Winnicott bem colocava, né? Cuidado em excesso, aniquila. Cuidado em escassez, é abandono. Melhor ser abandonado do que aniquilado. Porque o abandonado, ele vai... Ele pode criar-se em condições para buscar, né? Para se encontrar, para buscar o seu sustento, buscar o seu sucesso. Agora, eu sei que nós estamos terminando, Kiko, mas a figura da mãe, o arquétipo de mãe, a grande mãe, mãe terra, mama áfrica, mãe, né? A grande mãe, a Virgem Maria, Maria, né? Essa figura de mãe, ela está no inconsciente coletivo, ela está nas culturas, porque, de fato, essa figura, mãe, é a mais importante na vida. Gostaria que não fosse. Eu sou pai do meu filho. Mas, com certeza, a mãe é mais importante no processo, primeiro, de formação de uma personalidade, de uma identidade. Depois, o pai entra, e entra com tudo. O pai bom, né? O pai suficientemente bom. Entra, e entra com tudo, e tem o seu papel ali, que é imprescindível também, é fundamental. Mas o primeiro registro de amor é com a mãe. É com a mãe. Doutor Pedro, antes de a gente encerrar, eu avoco um tema muito importante, que é esta questão da devoção mariana, né? Não querendo polemizar, Maria foi uma mãe suficientemente boa. Pelo que o senhor fala, percebo que sim, porque ela deu autonomia a Jesus de Nazaré, ela deixou com que ele enfrentasse as dores, ela enfrentou e acompanhou o Calvário, mas dentro de um limite de suficientemente boa. Seria um bom exemplo? Interessante. Nunca tinha pensado na Virgem Maria, na Nossa Senhora, em termos de Winnicott. Mas ela viu o filho ser crucificado. Sim, eu te agradeço por trazer isso, porque com certeza a Maria da Bíblia, a Maria dos cristãos, dos católicos, com certeza é uma mãe suficientemente boa. Com certeza. Porque ela criou um filho muito forte, muito corajoso, nem corajoso, destemido, com certeza. A minha pergunta final, nesse processo todo de... As mães deveriam fazer terapia? Com certeza, os pais também. Se mães e pais fizessem terapia, nós teríamos uma juventude, uma criançada, uma moçada, muito mais saudável, muito mais equilibrada. Pergunta clássica do programa. Vamos demorar muitos anos, até porque a sua família é bastante longeva, e nós falávamos esses dias, você falava, vou viver como meu tio, como meu pai, 90 e tantos anos. O senhor vai um dia chegar lá no Criador, ou na sua crença, vai chegar lá na porta do céu. O que o senhor vai falar para Deus? Obrigado. Obrigado pela sua participação no TVK. Foi uma aula, um prazer. Nós, em breve, estaremos falando de outros temas tão importantes, fazendo um papel de formação na nossa sociedade. Eu agradeço. Muito bem. Esse foi o doutor Pedro Rondello, psicólogo clínico, que nos recebeu, que nos pôde dar esta importante lição sobre o papel de ser mãe, sobre a psicologia, sobre a mãe, sobre a mãe suficientemente boa. Enfim, que você possa ter no último domingo e ao longo de todo o ano, ter essa relação fortalecida nesses vínculos importantes, neste papel, estando a sua mãe viva ou não, deste vínculo importante e primeiro que cada um temos nessa expressão tão importante que é o amor. A todos, uma boa semana. Voltamos em breve com mais um TVK. Fique com Deus e até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti